E você que quer saborear uma picanha na manteiga aqui na cantina de Pâmela, todos os domingos, sistema self-service, com massas típicas também, você paga 10 reais por pessoa e ainda ganha a sobremesa, isso? Isso mesmo. Come demais, tem muita coisa gostosa. Quartas e sábados tem feijoada, esquema self-service também, com tudo separadamente, em cada cumbuquinha, e você paga 7 reais por pessoa. Pizza, você que gosta, tem também, são 40 tipos de pizza. Um exemplo de preço, a mussarela, quanto? 5,90. Entrega na região do Tatuapé. Entregamos. E salgados agora vocês fazem também? Esfirra de carne, 30 centavos. Esfirra de queijo, 35 centavos. Bom, vamos falar da esfirra aberta de carne por 30 centavos. A promoção é assim, se você comprar mais de 20 unidades de esfirra, eles vão entregar também na região do Tatuapé. Tem quibe, tem fogaz, olha, a cantina de Pâmela está caprichando, viu? Agora, uma outra coisa, você que gosta de uma noite italiana, todas as terças-feiras tem videoquê, tem um conjunto para tocar músicas italianas, você pode comer, beber à vontade, pode vir depois do trabalho, trazer a família, fazer sua confraternização de aniversário, casamento aqui, enfim, o que você quiser. A gente vai passar o horário de segunda a segunda, das 7h30 da manhã, até o último cliente. O endereço de vocês? Rua Avenida Azevedo, 6193 0024. Tá, 291, né, Avenida Azevedo, 291 no Tatuapé, e o telefone que você vai ligar para fazer a sua reserva é o 6193 0024 e 6193 6678, cantina de Pâmela.